Música Cocô, co! Alguém me salva! Cocô, co! Cocô, cocô, co! Alguém me salva! Cocô, cocô! Cocô, cocô, co! Ai, ai! Alguém me salva, cocô! Pensou que ia dormir? sem o meu BOA NÃO! Onde eu nasci, gente? Onde eu nasci? Onde eu cresci? Lindo! Fui privilegiado com essa pista. Fui privilegiado com essa pista. Saudades! Vim visitar! Tá tudo lindo, tudo do jeito que era ainda. Tudo do jeito que tava. Isso é muita puta pico aqui. Nasci aqui, cresci aqui, nunca vou esquecer esse lugar. Tchau! 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 Tchau!